7 horas e 9 minutos, confirmando 7 e 9, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95 para falar agora sobre águas envasadas. A Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária, a SUVISA, ela emitiu recentemente uma nota de esclarecimento à população sobre águas envasadas. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a Noelma Massina e a Rose Medeiros, elas são fiscais da Vigilância Sanitária aqui do nosso Rio Grande do Norte, e vai explicar para a gente todos os detalhes com relação a essa questão de águas envasadas. O consumidor muitas vezes não tem a percepção, ou não quer ter inclusive, vai no supermercado, aí compra a água que vem na sua frente. Noelma, por que a SUVISA teve essa preocupação de, nos últimos dias, emitir essa nota de esclarecimento à população sobre águas envasadas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, 95. A questão das águas envasadas, para que a SUVISA lance essa nota, é que a demanda das pessoas envasando água, de qualquer forma, para ir comercializando, está assim, uma coisa desenfreada, né? Em todos os municípios, inclusive recebemos várias denúncias. Então, o porquê mesmo é que essas águas envasadas aleatoriamente, sem ser indústrias, elas não são permitidas. Então, por isso, a medida de coibição. E o consumidor, ele tem como identificar, por exemplo, que uma água, ela está ilegal ou não no mercado? Tem, sim. A água que é legal, ela vai ter um selo, um selo sobre a tampa, né? O selo da tributação, que aquele selo, ele só adquire se ele tiver alvará sanitário. Então, para que, quando o consumidor for comprar uma água, observe se ela tem um selo. Mas não só observe o selo, observe também a validade do selo. Porque a gente já encontrou e apreendeu a água que tem um selo, mas está com o prazo expirado. E aquele prazo expirado, né? A validade, ele consiste que já o alvará dele também já está vencido. Quais são os tipos de águas envasadas? São as águas minerais e são as águas adicionadas de sais. Aí também existem as águas habilitadas, que elas são minerais, mas são de outro estado. Aí, para que ela entre no estado do Rio Grande do Norte, elas são habilitadas pela Suvisa. Rose, bom dia. Quais são os riscos para o cliente, por exemplo, consumir uma água que não esteja de acordo com o que diz aí essa nota da Suvisa? Bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia aos ouvintes da 95. Marcos, vamos dizer assim que todos, né? Começando das doenças hídricas até as outras que são estomacais, permanentes, como a gente já falou várias vezes aqui, o câncer, né? E a gente está fazendo esse trabalho não porque a água que você está vendendo não preste, porque a gente não pode provar que ela não está... O problema aqui é habilitada para vender, né? Ela foi examinada, ela fez a microbiologia, o fósforo químico. Então, tudo isso a gente tem que ter um laudo dessa água. Uma água que ela é colocada, ela vem num tanque. Ela é colocada numa caixa, como a gente já encontrou. Uma caixa que é feita de alvenaria. A gente não sabe como essa caixa está. Ela foi lavada? Como foi que ela foi desinfectada para colocar essa água? Essa água tem laudo? De onde está vindo essa água? Então, são os questionamentos que a gente está fazendo, né? E as doenças, as hídricas, a gente sabe que é cólera, é diarreia, vômito e outros mais. E só o fato, por exemplo, dela ter aquele selo lá, ali está atestando que aquela água é de boa qualidade? É, como a Noema já falou, para ter o selo, você tem que estar fiscalizado pela Vigilância Sanitária e ter o alvará sanitário. E este alvará está em dias. Porque foi feito um acordo com a Suvisa, que iriam fiscalizar as águas para liberar o alvará sanitário, para que ela conseguisse este selo, certo? Então, mesmo adicionada de sais de outro estado, para ela entrar no Rio Grande do Norte, ela tem que estar habilitada na Suvisa. Ela tem que passar pela Suvisa, para que ela tenha o alvará sanitário dela reconhecido, como no caso das que não são do estado. E elas são autorizadas a comprar este selo, para colocar nos garrafões. Ouvinte aqui pergunta, se o selo da água estiver vencido, o que o consumidor deve fazer? Não deve comprar. Porque se ele está vencido, é porque o alvará dele está vencido também, e ele não pode comprar o selo atual. Entendeu? E não deve comprar e também deve denunciar que aquela água já está vencida. Noelma, aqui no Ceridó, é possível que nesse momento, por exemplo, muitas águas estejam sendo vendidas de forma invasada e irregular? Com certeza. Nós já estamos com bastantes denúncias recebidas e vamos averiguar todas. Já fizemos ações em dois municípios aqui da nossa região. Você pode acertar o nome dos municípios? Podemos. Ouro Branco, nós já estivemos lá e nós já trabalhamos, já identificamos quais eram os pontos e já tomamos nossas medidas cabíveis. Ouro Branco e com o outro? Ouro Branco e Parelhas. E a gente está aqui justamente para que todos os municípios que a FM tem um alcance, para que as pessoas realmente, elas também sejam aliadas nessa busca ativa destas águas que estão sendo envasadas. Como o Rosi tinha falado ali também, a questão do envase também, porque pela legislação só é permitida se ela for indústria. E para que ela seja indústria, ela tem que obedecer todos os requisitos da legislação sanitária. Então, assim, a gente se deparou com, como o Rosi falou, com reservatórios que eles estão envasando, mesmo que eles tivessem, fossem um reservatório em Nox. Mas eles não estão obedecendo a legislação por inteiro. E o que acontece? Você chega, por exemplo, no estabelecimento lá, você encontra essas irregularidades. Vocês orientam? Existe multa para isso? A gente interdita. Imediato interdita? Interdita. Porque se não está seguindo o que diz a legislação, a gente tem que interditar. Aí as pessoas, Marcos, elas estão falando o seguinte. Ah, a gente compra porque é R$ 2,00 um garrafão de água de 20 litros. Mas este garrafão, ele não é esterilizado, ele não é lavado adequadamente. Ele é cheio. Toda vida que seca, ele é cheio, né? Aí, qual é a higiene que tem esse garrafão? A nossa preocupação também está aí. É R$ 2,00? É. Sai mais barato? Sai. Mas será que sai mais barato a uma pessoa adoecendo? Tanto para aquela pessoa, para a família, como para o município? O barato fica caro. É, o barato se torna caro. Então, a preocupação da gente também está aí nisso aí, com os garrafões. A gente sabe que as indústrias, quem conhece indústria de água, sabe que o garrafão, ele é colocado ali. Ele tem um processo todo, ele já sai cheio. Ele já sai com o lacre lá na frente. Então, a pessoa só coloca o tambor ali, só pega ali e ele é esterilizado, ele é lavado adequadamente. Ele sai lá na frente, já com a tampa só para colocar o lacre. O lacre do, que a gente está falando, pequenininho, que tem agora, o lacre grande, que é a tampa, ele já sai com ele, automaticamente. Então, quer dizer, a gente sabe que ali há um processo de higiene, né? E esse que você pega, que você compra no meio da rua, ou você compra no local, como é lavado o seu tambor? Você lava, pelo menos, né? Tudo isso a gente está vendo. Então, a gente está vendo a prevenção. Existem, o nosso ouvinte Jackson, ele pergunta aqui, Existem parâmetros nacionais de uma água potável? Com certeza. Que é justamente essa questão da água potável. Nós, a vigilância sanitária, ela não fiscaliza porque já é ambiental. O que ela fiscaliza são as águas industrializadas. Que é a água mineral e adicionada de sais. Mas existe o parâmetro, sim, para ser água potável. Mas a água potável, em si, ela não é comercializada. Hoje, no nosso estado... A não ser, no caso, a Caerne, que já trata a água para abastecer. Mas, no caso, a água da Caerne, ela não se caracteriza uma água invasada. Não, não. De forma alguma. E o que a gente encontra nos municípios é que, onde a gente já passou, que são águas adivindas até da Paraíba. Um exemplo. É um poço lá que vem e abastece os reservatórios, no caso, as caixas d'água. O nosso ouvinte, José, faz uma pergunta bem interessante. Ele quer saber o seguinte. E o consumidor, por exemplo, que comprar essa água que esteja irregular, ele também pode sofrer sanção? Não. Não. A sanção dele é o adoecimento, é a saúde. Já é terrível, já, né? Existe hoje, aqui no nosso estado, Rose, quantas águas envasadas, liberadas, realmente, para serem, digamos assim, comercializadas? Marcos, nós temos várias águas aqui, a gente pode até citar. A gente não está fazendo comercial, né? Mas aí foi passado pela Sulvisa para a gente, que é a Paraíso, a Vinhavara, a Cristalina de Natal, Santo Reis, Fonte Clara, Gotas Cristais, Blanca, Sublimar, São Vale, Inamar, Potiguar, Santa Maria, Santa Júlia, Paraty, Natal, Rio Grande, São Vale, Santa Júlia, Cristalina do Oeste, Diamante do Vale, Cristalina do Apodi, Vitória, Fonte Pura, Sete Bom, Nina. Ester Bom. É, Ester Bom. Aí... E no caso da Nina, isso aqui são as águas minerais. As águas minerais. Natural, né? As águas adicionadas e sais. Aí, águas mais, puro e leve, manara... Manaíra. Mana... Não, aqui tem manara, escreveu manara. Eu acho que a própria nota errou, certamente, não. Supercura. Acho que é manara, mãe. A mana, né? Que a gente conhece aqui em Caicó também. Natal do Vale, Lara, Clara, Água do Céu, Santa Cruz, Santa Clara, Moriá, Manancial, não é que nem conhecia, né? É... Aço. Aquecoaçu. Aquecoaçu. É. Aí, assim, essas duas, que é habilitadas. A gente até discutiu sobre habilitadas. O que seria habilitada, no caso? A gente falou com a coordenação, né? E para saber, realmente... Eu até tinha falado para a Noelma que habilitada seria... Eu sou da Paraíba. Eu quero habilitar minha água no Rio Grande do Norte. Aí, eu vou para a Suvisa, com toda a documentação que o protocolo exige. Aí, eu habilito minha água. Quer dizer, eu tenho um alvará da Paraíba. Mas, eu quero vender no Rio Grande do Norte. Então, eu tenho que habilitar minha água na Suvisa. Lá no protocolo da entrada, tudinho. Para ser liberado a autorização para mim fornecer água no Rio Grande do Norte. Então, é o caso dessas duas águas que estão aqui. Que é a Indaiá e a Cristalina do Vale. Essas aqui são as únicas águas que estão regulamentadas aqui na Suvisa. Regulamentada. É bom deixar bem. Claro que o ouvinte já começa até a questionar que... Ah, mas o pobre, por exemplo, vai ter condições de comprar água de R$ 100. O objetivo aqui de vocês não é, por exemplo, forçar que as pessoas comprem determinada água. É orientar os riscos que elas estão correndo. Certeza. Você pode comprar água de R$ 0,50, né? Agora, você tem que saber o risco que você vai estar correndo. Principalmente, não saber a qualidade e a procedência daquela água, né? É uma das coisas que provoca mais diarreia na população é a água. Aí você compra uma água de R$ 2. Como eu falei, você compra de R$ 2. Aí você vai enfrentar uma fila lá no hospital, aí depois você vai reclamar que não tem remédio, que o hospital está lotado, está isso, está aquilo. Por quê? Porque você procurou aquela doença. Eu sei que é difícil, é. Porque é caro, é. Mas eu acho melhor comprar caro e prevenir minha saúde do que comprar barato e adoecer. Noel, vocês vão intensificar a fiscalização aqui no xeridó? Com certeza. Nós vamos apurar todas as denúncias. Digamos que tem algum local que invasa que vai ficar descoberto. Se nós não soubermos. Mas se recebermos denúncias, nós vamos apurar todas. O nosso ouvinte pergunta aqui, ele coloca o seguinte, Marcos, sou aqui do bairro Alda Boa Vista e esta semana me deparei com um carro vendendo água por R$ 2,50. Essa água estava dentro de uma caixa de plástico. Ele quer saber se isso é permitido? Rose, como é que ele faz para denunciar caso realmente seja ilegal? Como assim? Qual o tipo de caixa? Ele apenas colocou o seguinte, que se deparou com um carro vendendo água, né? Em uma caixa de plástico. Somente isso. Não especificou o que seria mais ou menos. É assim, porque a gente não está proibindo ninguém vender água em caixa no meio de rua. A gente está proibindo o local e a maneira de ir ao condicionamento da caixa. Da água nesta caixa. O envase da água. Mas é assim, você tem livre, né? Você é livre para comprar aquilo que você vai consumir. Se eu estou vendendo uma água em uma caixa. Ele explicou caixa de mil litros. Mas o que? Quadradas, brancas, azuis? Como ele está ouvindo a gente, ele manda para cá as informações. Aí você, eu estou vendendo uma água em cima de um carro. Eu tenho um tambor na minha casa. Está seco. Eu quero comprar. Você me vende aquela água. O problema é meu. Eu estou comprando porque eu quero consumir daquela água. Então, o problema do meu tambor, se ele está bem esterilizado, se ele está lavado, se ele está limpinho, aí é comigo. Você que está vendendo a água, você não tem culpa de eu estar comprando. Agora, você tem mil, vamos dizer que você tenha cem tambores. Cem tambores, você está vazando água. Você está enchendo aqueles cem tambores. Cem tambores por sua conta. Você acondiciona a água, você enche os tambores e sai vendendo. Aí, isso aí é que a gente está coibindo. Ok. Tem outra pergunta aqui do nosso ouvinte. Além do selo, existe outra informação da qualidade da água que o consumidor tem direito a ter acesso? A questão do selo, esta pergunta, acho que a gente já respondeu no início, é que ela só terá o selo se ela tiver sido inspecionada pela vigilância sanitária e ter o alvará. Não só inspecionada, ela só vai receber o selo se tiver o alvará sanitário. E o alvará sanitário, ele só é emitido se a empresa estiver dentro dos parâmetros exigidos, porque não se libera o alvará se tiver pendências. Mas eu acho que ele se refere, por exemplo, a questão de outras informações. Informação. Eu acho assim, que a pergunta dele está relacionada assim. Essa água tem qualidade como? Através dos exames que a gente cobra na inspeção sanitária que a gente faz. E esses exames, no caso, não aparecem para o consumidor? Não, ele não aparece, mas aparece para a vigilância sanitária, porque é uma coisa que a gente cobra durante a inspeção sanitária. São os exames que a água tem que ter, sabe? As análises. Tanto o microbiológico como o fósforo químico. Por quê? Porque se ela tiver, ela está dentro do parâmetro para ser consumida. Enise Dantas pergunta, bom dia, colocando um filtro de água na torneira da minha casa, na água da Caerne. Eu posso beber água? Tranquilo. Com certeza. Com certeza mesmo, posso? O que a gente diz, com certeza, é acreditando que a água é tratada, já que a Caerne é responsável pelo tratamento da água e pelo abastecimento. Então, quando eu vou repetir, com certeza, ela está adequada, porque ela está tratada. Ok, então. Obrigado, Noel. Obrigado, Rose. Quem quiser fazer alguma denúncia, como é que faz? Tem algum telefone de contato? Isso. A gente pede que se dirija a regional. Infelizmente, a gente está há muito tempo sem telefone. Isso aí não é segredo para ninguém, que eu acho que todos os órgãos do governo... E não é só a Suvisa que passa por isso, né? Não é só a Suvisa, nem a quarta regional que está sem telefone, todos os setores do Estado. Então, se dirija a regional, se dirija a vigilância sanitária dos municípios para fazer essa denúncia, certo? Que chegará, através deles, a nós. Obrigado, Noel. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, eu só quero agradecer e também, assim, como a gente ouviu aí algumas perguntas da população de usuários, é que realmente cada um de nós tenhamos responsabilidade com a nossa saúde. Então, como o Rose mesmo tinha falado aí, vamos ter cuidado que o barato pode sair caro. Então, nós, vigilância sanitária, a gente trabalha com a prevenção e da população, né? Da saúde da população. Então, não estamos querendo atrapalhar a vida de ninguém, assim, de um consumidor. A gente só quer esclarecer, a gente está aqui justamente para esclarecer e orientar a população. Muito obrigada. Marcos, eu só queria dizer o seguinte, que eu ando procurando um filtro de barro daqueles bem grandes. Vocês sabem aqueles que a gente usava antigamente, né? Porque eu estava... Filtro de barro. Filtro de barro. Eu estava lendo sobre o filtro de barro. Aquela jarrinha, né? Quanto o filtro de barro era benéfico para a saúde da gente. Quem quiser, procure na internet e leia. Aí você encontrou o filtro? Ainda não, mas eu vou encontrar. Então, se alguém tiver para vender, procura a Rose. Eu estou querendo um... Pagamento a vista. Eu quero o grande, eu não quero o pequeno, sabe? Olha, se você tem um filtro de barro aí, né? Para vender, procura a Rose, ela paga a vista, inclusive. É, não, sem brincadeira. Eu estava lendo e tanta coisa que ele invitaria, sabe? Através do filtro, do carvão, daquele que tem, né? Que coloca nele ali. A gota, a gota, tanta coisa. Mas leia na internet para você ver. Porque eu gosto muito de ler. Então, eu fui ler sobre o filtro de barro. Eu digo, eu vou comprar um para mim, novamente. E vocês podem voltar aqui para falar sobre essa ação também, né? Algumas dicas, né? Não, o filtro de barro. Não, pode não. Realmente, não. Eu estou só falando aqui porque eu quero comprar. Muito obrigada e bom dia. Obrigada a vocês. Obrigada e bom dia.